7 FATOS SOBRE UM ASSUNTO EM ATÉ 1 MINUTO Esse é o 7 a 1 E no programa de hoje, Penharol, o gigante da Libertadores O Penharol é o primeiro clube campeão da Libertadores, vencendo a estreia do torneio em 1960 Depois disso o time foi campeão mais 4 vezes O Auri Negro também é o clube que mais participou da competição, com 41 presenças no campeonato Empatado com um arquirrival nacional Além disso, juntamente com o Boca Juniors, é o time que mais chegou em finais Foram 10 ao todo, levando 5 Por isso também é o maior vice da competição, ficando 5 vezes em segundo lugar O Penharol detém a marca de maior goleada numa Libertadores, 11 a 2 sobre o venezuelano Valencia, em 1970 O maior artilheiro da competição, o equatoriano Alberto Spencer, fez 54 gols no torneio 48 defendendo Penharol e 6 vestindo a camisa do Barcelona de Guajaquil E falando em gol, o primeiro da Libertadores é do Penharol, marcado por Carlos Borges Num duelo contra o boliviano Jorge Wisterman E não ficou nisso, o Penharol é o maior goleador da Libertadores Com 510 gols marcados em todas as edições do torneio Para ver mais vídeos e mais curiosidades sobre futebol Curta a nossa página e se inscreva no canal Até a próxima!